E nós vamos levar a mensagem de campo Bom dia, presidente Meu nome é Mônico e ele é Bom dia, presidente Somos de Campos Goitacasa, Rio de Janeiro Vemos trazer aqui o nosso abraço à nossa cidade A nossa cidade é uma cidade hoje que está esquecida É uma cidade que tem muitos políticos comunistas, que ele diz Temos um hospital de campanha lá Daquele governador, óleo de peroba, que disse que elegeu o senhor Que é uma mentira Que o deputado federal, Vladimir Garotinho Que foi o padrinho desse hospital Foi e levou o governador lá E não voltou para dar satisfação O hospital de campanha não está pronto, não ficou pronto E ele foi atestado com Covid Nós não estamos aqui lutando contra a vida não Nós não somos contra a vida Mas curta um pouquinho Mas, presidente, é um prazer estar aqui Não, senhor Não, senhor Bom dia, eu sou do Rio de Janeiro Meu irmão Ela já esteve aqui Você já mandou um abraço à minha mãe Não dá para recuperar teu irmão, não? Oi? Não dá para recuperar teu irmão, não? Eu sou vascaíno A sua esposa é flamenguista que eu sei Entendeu? Olha, eu perguntei a segurança Se o senhor poderia dar uma camisa que eu botei no senhor Aqui verde e amarela Pode fazer isso? Tem caneta aí? Tem Desculpa quebrar o protocolo Mas eu falei, eu botei essa camisa Fiz essa camisa para o senhor A camisa de plástico Esse é o nosso presidente Está uma puxada aqui Então... O sozio oficial do senhor está ali Tem que puxar com vontade Olha o senhor ali, presidente Olha, atrás ali Olha lá Ih, rapaz Vamos fazer um DNA em você, rapaz É um prazer, viu, presidente Desculpa quebrar o protocolo Mas eu pedi, rapaz Muito obrigado Boa sorte do seu governo Posso emprestar tua irmã para ser minha vice? Olha, ótima pessoa Excelente funcionária Trabalhamos 38 anos Ele não entendeu É pra ser visto, né? Não, ele é mascaína Ele é mascaína Ele não entendeu Fazer um selfie? Valeu Valeu, obrigado Bom dia, presidente Bom dia, bom dia Presidente, eu queria que o senhor olhasse muito Para a questão do PDS Liberdade Que foi deixado pela outra administração PDS? É Eu sou fazendeiro lá do Pacajá Fazendia pequena Pará Do Pacajá no Pará, né? Fazendia pequena Estou sendo expulso da terra Agora o dia 10 Foi a última expulsão que eles fizeram De nós lá O que que é? Desintrusão? Não, é porque a gente tem os direitos nas terras Há mais de 20 anos E eles A medida provisória eu apresentei para resolver esse assunto Pois é Mas só que Deixaram caducar Até agora não está resolvido, né? Eu tenho um limite Tá? Se quiser que eu Nós precisamos de ajuda Eu não posso impor ao congresso Eu sei As soluções Eu mandei a medida provisória Mas acontece Nós temos que acabar com o Pará é o estado mais complicado que tem, né? Mas o problema lá É as milícias que mexem com venda de terra Esse é o problema E a polícia E o governador do Pará não fala nada? A polícia foi Eu estou perguntando O governador do Pará Não, não faz Não, não faz A polícia foi lá em casa Em vez de perseguir eles Estava perseguindo a gente Entendo o teu suplício aí Entendo, tá certo? Mas eu tenho um limite meu aqui De Curitiba, presidente Muito obrigada pelo que o senhor tem feito por nós Deus abençoe o senhor Muito obrigada Estão contigo, boa tarde Muito de você, filho Doze anos? Quatorze Quatorze? Quatorze Ele veio de Santa Catarina Para falar com o senhor, presidente Vidal Ramos Temos do Pará Para falar com você Eu sou agente federal do Poder Judiciário Eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe E eu tenho informação de interesse nacional Eu estou com a minha apresentação Em onze páginas Eu vou deixar no protocolo presidencial Com o meu nome e o telefone Se o senhor puder me receber Eu acho que você vai gostar do que eu tenho para falar contigo, certo? Aqui é a minha funcional Habilitação, funcional Alguém vai ler que não vai ser eu não Não tenho tempo para ler Alguém vai ler Não sou eu Eu sou pré-candidato a candidato federal Pelo republicano, correto? Gostaria muito de fazer presente No partido Aliança Qual seria o caminho? Nós estamos buscando legalizar a Aliança Não tem nada certo ainda Perfeito Por enquanto segue o republicano, é isso? Por enquanto sim Você fica com o partido O que você achar é melhor Perfeito Fico muito grato Estamos juntos Tudo bem Boa sorte Valeu 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 Não quero saber de nada Deixa tudo correr solto É o que está acontecendo no Pará A polícia foi lá Vem de perseguir ele Foi tirar foto de rede Funcionário da gente E chegou lá Arrebentou a porta da casa do meu irmão Para pegar motosserra E aí está desse jeito lá Lá está difícil de mexer Do jeito Eu não sei como fazer mais Bagunçando o Brasil por décadas Pois é Eu não vou arrumar de uma hora para o estrenho aqui não Eu reconheço Gostaria de fazer muito mais do que estão fazendo Os alunos estão se formando e estudando dentro de Contânia A UF está tudo estrendo sem terminar mais de cinco anos Se eu pegar só os problemas daqui eu tenho mais de uma semana de trabalho É uma instituição federal, tá, presidente? É, mas tem autonomia Tera autonomia para as universidades Autonomia total Nem polícia entra lá Infelizmente os alunos estão se formando e contando É meu marido Mandou um abraço a você Ricardo Celina Fernandes Fátima Carreteiro Zane Fábio Minhas amigas de Belo Horizonte Mandaram um abraço Deus te abençoe Deus te abençoe Bom trabalho, hein, Guandelo Deus te abençoe